Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês com mim. I'm going to be showing you some kitchen objects, very interesting, very important, muito interessante, muito importante to learn, para aprender kitchen utensils, para aprender utensílios de cozinha, ok? Vamos lá, aqui nós temos faca, em português, faca, em inglês, knife, aqui nós temos, em inglês, cup, cup, em português, copo. Aqui nós temos garfo, em português, garfo, em inglês, fork, ok? Aqui nós temos colher, colher, em português, colher, em inglês, spoon, em inglês, spoon, ok? Aqui nós temos caneca, em português, caneca, em inglês, mug, m-u-g, mug, caneca, ok? Aqui nós temos prato, em português, prato, em inglês, plate, em inglês, plate. Em português, prato, em português, prato. We can say that flowers, osso, is part of a restaurant decoration, right? Especially for special dinners, ok? So, flowers, em português, flores, ok? Em inglês, flowers, em português, flores. Em português, flores. Em inglês, flowers. Something else, of the kitchen, to cover the pan. So, in português, tampa. In português, tampa. Em inglês, lid. In inglês, lid. L-I-D. L-L-L-I-D. Lid. Ok? So, I think we have enough for now, right? Subscribe to our channel. You're gonna be learning every day. Every day, I post at least one or two shorts. And sometimes, during the week, two, at least two or three longer videos. Ok? Thank you so much. Subscribe to the channel. Ring the bell. Assone o sininho para receber sempre nossos vídeos. Deus abençoe o seu dia. God bless your days. All the blessings from heaven upon your life. Todas as bênçãos dos céus sobre vossas vidas. Beijo no coração. Dimas Santiago.